Olá menines, olá menines, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O tutorial de hoje vai ser um pouquinho parecido com o último, pelo simples fato de que eu fiquei apaixonada por todos os eco-brilhos da Vizela. Eles lançaram essa coleção de signos aí e hoje a gente vai fazer um olho marrom com vermelho, que eu quero usar esse, cadê? Que é o signo de Aries. Já limpei o meu rosto com água micelar, porque eu tava dormindo agora e passei um hidratante bem grossinho. Passei esse da Reveni, que ele dá uma hidratada a mais e a gente vai testar alguns produtos novos que eu ainda não usei com vocês aqui, tá? Então vamos lá começar a preparação de pele. Eu tô um pouco perdida porque esse último vídeo que eu postei pra vocês eu garavei em novembro. Então eu tô tipo, ai meu Deus, não sei por onde que eu começo. O que eu faço agora? Ah é, primer. Vamos usar o primer fios, só aqui no centro do rosto. Ele tem uma textura estranha, ele é bom, mas tem uma textura estranha meio... Se você apertar muito ele esfarela tudo e não pode passar muito não ainda. E de base eu vou usar a da Katarine Hill hoje, que é a Tio. A minha cor é a 6. Na verdade eu nem sei se essa é a minha cor, porque a primeira vez que eu tô usando essa base, ela é de ponta gota, super fluida. Eu já usei ela em cliente, ela tem uma cobertura muito boa, muito, muito boa. E ela parece uma água. Se vocês quiserem eu posso fazer resenha pra vocês, deixa aqui nos comentários. Assim, o produto é bom, a base é boa, a cor ficou um pouquinho mais escura, ficou um pouco avermelhada, mas depois quando eu colocar o corretivo, colocar o pó, não vai dar tanta diferença não. Eu não gosto do cheiro dela. Cara, eu já senti esse cheiro em algum lugar, eu não tô lembrando. É um cheiro conhecido, daqueles perfumes da Avon, toque de amor, sei lá. E não é que o cheiro é ruim, mas numa base incomoda. Porra, tem um mosquito filho da puta voando aqui, enchendo o saco. Eu tô até olhando aqui, a base tá na validade, a base é válida até 2023. Mas ela tá com um cheiro muito ruim, um cheiro estranho. E não é só do perfume, é um cheiro ruim no fundo. Ó, ela tem uma cobertura bonita, a pele continua viçosa. Hoje a gente vai usar o corretivo da Boca Rosa, na cor 4. Gosto muito desse corretivo, porque ele não marca muito minhas linhas de expressão. Marca, sim, o esperado. Ele tem uma textura fina, esfuma fácil, me dá a cobertura suficiente que eu preciso. Adoro, gosto. O pó, eu comprei também o pó solto da Boca Rosa, o Mármore 3. Porque eu tinha comprado os outros mais claro, e eu fiquei apaixonada. O melhor pó que eu já usei até agora. Sim, esse de pele negra, eu achei ele um pouco escuro. Não sei se ele vai funcionar pra mim, ainda não usei. Hoje tá sendo várias primeiras impressões, né? Pra pele retinta, esse pó vai funcionar muito, muito bem. Muito bem mesmo. Não vai acinzentar nada. Ele tem uma textura muito fina, muito fina. E quando você tira o excesso depois, com pó compacto, ele sai completamente. A pele fica muito matificada. Faz a maquiagem durar muito mais tempo. Agora me trouxe o questionamento de, será que as outras bases também estão com esse cheiro? Será que quando eu uso nas clientes, elas ficam sentindo esse cheiro ruim também? Tô usando o pó mel da Avon, pra tirar todo esse excesso de pó que ficou na pele. Agora eu vou fazer um contorno da Ruby Rose, que é o que eu mais uso, né? Oi, meu amor. Ih, Gael. Vem cá, dá oi pra minhas seguidoras, pra elas virem como você tá grande. Olha como que o Gael cresceu, gente. Já tá um rapazinho. O sentado já vim, já tá do seu tamanho. Já tá do meu tamanho. Tô deixando esse contorno no nariz diferente hoje. Tô escurecendo aqui. E o centro também. De uma vez, vai dar certo. O blush é o da Mariana Saad, o Calm Blush. Vou espirrar um pouquinho da bruma da Ruby Rose, pra poder tirar essa... Tá muito paçocado, né? De pó. E vou experimentar esse iluminador aqui da Fenty Beauty. São dois iluminadores. Aí tem um que é mais fininho, que é esse lá de cá. E esse lá de cá, ele é um pouquinho mais grossinho. Ele parece que tem umas partículas de brilho. Vamos usar os dois. Vamos botar o mais fino por baixo, o mais grosso por cima. Eu espero que ele não deixe minha pele esbranquiçada. Que ele é bem claro, ó. Ele é bem clarinho. Ele é um iluminador que fica com um aspecto mais natural. Ele é muito fininho. E ele se mistura, misturou muito bem com o blush que tá do embaixo. Agora eu vou passar o do lado, do lado de cá. Mais no topo aqui, no ponto alto, pra ele dar uma estalada mesmo. Nossa, aí sim, ó lá. Gente, eu comprei várias maquiagens da Shein. Eu vi um vídeo da Karen Bachini, ela usando. Eu fiquei tipo, caraca, as maquiagens são boas. Porque eu sempre compro muita coisa na Shein. Mas ficava com medo de comprar maquiagem, ser ruim, sei lá. Vamos fazer o olho. Vou usar esse corretivo aqui, Fuse, na cor canela. Eu tava fazendo uns testes aqui. E fiz um olho já, pra ver se ia dar bom, se ia funcionar. O glitter não é tudo que eu esperava, não. Já adianta aqui. A maquiagem ficou linda, ficou bonita, não é isso. Mas eu achava que ele fosse ficar mais vermelho, mais vibrante. E ele não ficou. Mas eu vou mostrar como que eu fiz, porque eu achei que o visual ficou muito bonito. Eu usei essa paleta aqui da Mariana Saad. Esse laranja aqui, pra poder fazer o fundo. Esse rosa aqui, pra poder fazer a marcação do côncavo. E esse daqui embaixo do glitter. Primeiro com a sombra laranja e um pincel bem fofo. A gente começa esfumando ela bem no côncavo, assim, de forma bem difusa. Bem despretenciosa mesmo. Feito. Aí com a segunda sombra, a gente vai trocar de pincel. Vou pegar um pincel mais achatadinho. Vou pegar essa sombra vermelha. É tipo um vinho, né? Vou começar a marcar o côncavo com ela. Na paleta, ela parece mais rosa. Mas quando eu coloquei ela no meu olho, ela foi pra um roxinho. Ficou com um tom mais arroxeado e eu gostei bastante. Vou voltar na sombra laranja, no primeiro. E vou esfumar essa partezinha de cima aqui, ó. Pra dar um fundo mais alaranjado pra minha sombra. Sempre vai voltando e construindo, gente. Isso daí não tem jeito. Construção. Agora com o dedo, eu vou pegar essa sombra do meio aqui, ó. Essa cintilante, é cranberry o nome. Vou aplicar na pálpebra móvel até a altura do côncavo. Aí eu venho no pincel que eu esfumei a sombra rosa, roxo, sei lá. Só pra poder juntar, elas têm a cor bem parecida. Engraçado que eu tenho essa paleta há um tempão e eu não me lembro de já ter feito essa combinação de cores. Engraçado também que quando a gente olha, assim, na paleta, tipo, essas três cores aqui, parece que não vai dar muito certo, né? Mas quando a gente coloca no olho, nossa, ficou muito bom. Gostei muito do resultado. Vou pegar essa sombra aqui, que é o gold. É tipo um ouro velho. Vou aplicar aqui na frente como um iluminador. Tipo, eu vou colocar ela aqui, mas em cima dela eu vou colocar um outro brilho. Vou pegar o BT Velvet da Bruna Tavares. Esse daqui é o brown. Com o próprio pincelzinho e aplicador, eu tirei o excesso. Vou passar ele aqui na minha linha d'água e um pouquinho fora também. Por isso que é importante tirar um pouco do excesso, senão você vem com muito produto e na hora de esfumar isso aqui vira uma bagunça. Vou pegar... Nossa, meu olho é muito sensível, gente. Olha só. Calma, não vai chorar, gata. Vou pegar um pincelzinho língua de gato pra esfumar esse produto aqui embaixo. Eu usei ele aqui porque eu queria dar um efeito de lápis marrom. Só que como eu não tenho lápis marrom, peguei uma sombra líquida marrom. Aí o que eu vou fazer? Vou usar as mesmas sombras que eu usei em cima e embaixo. No caso, esse roxo, né? Rosa e o laranja. Rosa, né? Primeiro rosa. E por último, o laranja aqui. Na câmera, o iluminador tá muito aparente. Eu espero que ele não esteja acinzentado. Porque eu olhando aqui no espelho, ele tá, tipo assim, tá estalado, mas tá normal. Enfim, agora vamos pro principal, né? Que é colar o glitter. O glitter que eu vou usar é o Eco Brilho da Vizela, na cor Áries, que é o vermelho, e o Capricórnio, que é o branquinho. Vamos começar com o vermelho. Tem um gel fixador, ó. Mesmo que a gente usou no vídeo passado. Aplica no olho sem muito excesso, não coloca demais. Sem arrastar, sem ficar dando batidinhas. E aí eu vou pegar um pincel bem fofinho assim, ó. Olhando ele, parece que ele é muito vermelho, mas quando você põe ele no olho, ele puxa pra um bronze. Tá vendo? Não é feio, ele é lindo. Mas eu achava que ele ia ficar mais vermelhão, fantasia. Ele nem deu tanta diferença, assim, da cor que tava embaixo. Vou ter que fazer outra maquiagem pra poder usar ele agora. E com o Capricórnio, eu vou aplicar ele aqui na frente. Nem vou botar gel nem nada, não. Vou botar ele direto aqui. O gel faz muita diferença, porque, ó, quando a gente aplica sem o gel, ele até fica. Mas parece que depois ele vai saindo, ele não gruda na pele, de fato. Ah, não, falta sobrancelha. Na sobrancelha, gente, eu não... Olha só, essa tá sem fazer, né? Essa aqui eu arrumei. Eu uso esse produtinho aqui da Tracta, eu já cheguei a mostrar ele pra vocês. Que é uma máscara de sobrancelhas. Eu só uso ele, só. Não tem pintado, nem feito nada, não. Tem usado assim, tem gostado. Tem anos que eu não faço minha sobrancelha. Eu falei pra vocês que eu comprei umas maquiagens da Shein, né? Eu comprei um negócio, aquele sabonete de sobrancelha pra deixar ela bem pra cima. Tô dando pra chegar. É, gente. Eu achei que esse cílio ficou um pouco grande. Mas é o único que eu tenho. Gostei muito, muito. Mas o cílio tampou muito a maquiagem. O batom que eu vou passar é esse aqui da Avon, mate real, na cor vermelhão. E vou passar um pouquinho desse gloss aqui por cima, que é o Max Love, na cor 306. É um gloss luminoso e ele é colorido. E foi esse o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As minhas considerações finais é, tipo assim, essa coleção inteira de signos, os glitters são lindos. Lindos, 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 lindos. Tem um azul aqui, que é esse azul royal, que ele é maravilhoso. Eu fiz uma maquiagem com ele que ficou lindo. Se quiserem, posso reproduzir aqui com vocês. Porque assim, quando eu compro uma coisa que dá certo, eu quero comprar tudo, eu quero usar tudo. Deixem aqui sugestões de o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Ou se vocês querem ver tutorial pra iniciante, coisas pra aprender. Ou só pra assistir de entretenimento mesmo. Eu amei fazer essa maquiagem com vocês hoje. Bem diferente do que eu tenho feito. Principalmente batom. Muito tempo que eu não faço uma boca escura, assim, bem molhada. Deixa aqui seu comentário. Me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.